Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal, no vídeo de hoje vamos falar da importância de Ben Riley no universo de quadrinhos do Homem-Aranha, se você quer saber mais sobre esse personagem fique comigo até o final, agora sem mais delonga, bora pro vídeo. Benjamin Riley ou simplesmente Ben Riley também conhecido como o Aranha Escarlate ou o segundo Homem-Aranha e Aranha Carnage é um personagem de histórias em quadrinhos do universo da Marvel Comics, ele foi um clone de Peter Parker, o Homem-Aranha original e personagem de destaque na saga do clone. Ben apareceu pela primeira vez na revista Homem-Aranha número 149 versão americana de 1975, nessa edição o Chacal motivado por vingança criou dois clones, um era de Gwen Stacy, seu grande amor e o outro de Peter Parker, o Homem-Aranha, aquele que ele considerava responsável pela morte do seu grande amor. Peter e Ben são apresentados em um estádio, os dois se enfrentam e ambos caem desacordados em uma explosão. O Chacal apareceu no lugar e drogou Ben para simular sua morte. Peter acorda pouco tempo depois e encontra o seu clone suportamente morto. Tentando colocar um ponto final na história, Peter leva o corpo de seu clone e joga em uma chaminé, porém ele foi seguido pelo Chacal, que acreditava que Ben era o original, então ele resgatou a peça-chave de sua vingança, jogando um clone defeituoso em seu lugar. Quando Ben acordou, acreditando ser um clone, até pelo simples fato de ter perdido aquela luta, ele partiu para o exílio, sem deixar nenhum vestígio e assim terminando a primeira saga do clone. Cinco anos depois, a tia May se faz um ataque cardíaco e isso a atrai Ben de volta para Nova York, pois o mesmo possuía todas as lembranças de Peter e voltou para acompanhar o final de vida de sua tia. O plano inicial de Ben era não chamar muita atenção, fazendo tudo quando Peter estava ausente, porém em uma das visitas ao hospital, ele acabou cara a cara com o Homem-Aranha original. Nem preciso dizer que Peter não reagiu bem ao retorno do seu clone, pois ele acreditava que tudo não passava de mais um plano mirabolante do Chacal. Esse encontro também pôde ser acompanhado em outras mídias, como na série animada do Homem-Aranha de 1994. Oh! Eu não acho que estou muito afim de ouvir a sua história. Todos vocês devem ouvir a história do Aranha Escarlate. Estamos na realidade dele. E o monstro que você viu era seu irmão gênio. Observem. Meu nome é Ben Reilly. Estou ligado ao Peter Parker desta dimensão. Como? Eu sou o clone dele, ou talvez ele seja meu clone. Não temos certeza. O Peter Parker desta dimensão passou por maus bocados. Já tinha perdido o tio Ben. Então o tia May faleceu. Ele ficou bastante abalado, mas aí Parker se encontrou com um cientista brilhante, especialista em clonagem genética. Seu nome era Miles Ward. Não muito diferente da série, Ben logo assume o Manto de Aranha Escarlate, realizando diversas façanhas. Uma delas foi vencer Venom no combate corpo a corpo. Coisa que nem mesmo o Peter havia realizado. Tudo bem. Ben possuiu uma vantagem, pois o mesmo contava com o seu sensor aranha. Coisa que o Venom bloqueou quando possuiu o Peter. Aos poucos o Aranha Escarlate foi conquistando a confiança de Peter, que nessa mesma época descobriu que sua esposa estava grávida. Porém, um exame de DNA revelaria que Ben era o original e que Peter era o clone, gerando uma nova reviravolta. Peter decide então ir embora de Nova York e deixa Ben atuar como o Homem-Aranha original. Durante o período de Ben como Homem-Aranha, várias coisas aconteceram. Uma delas foi a famosa saga Massacre. E uma das histórias foi a Redenção dos Inocentes, que é uma das que eu mais gosto. Não vou contar essa história agora, mas ela mostra um lado bem interessante da vida de Ben, da vida de Kane, seu clone e da vida de Janine ou Elizabeth, o grande amor de Ben. A trajetória de Ben como o novo Homem-Aranha se encerra na Teia do Aranha 110, quando Norman Osborn ressurge e revela que tudo não passou de um plano arquitetado por ele há 7 anos. Então é revelado que, na verdade, Ben é o clone e Peter é o original. Uma batalha então se inicia. Terminando com a morte de Ben, que se sacrificou para salvar a vida de Peter. Peter assim consegue vencer o duende verde e ainda tem tempo de se despedir de seu irmão. Ben então derrete, provando que Peter era o original e ele era o clone, dando fim à saga do clone. Bom pessoal, esse foi o vídeo, um breve resumo da história de Ben Reilly, o Aranha Escarlate, que voltou há pouco tempo nas HQs e é um personagem muito importante no universo dos quadrinhos. Gostaria muito de ver esse personagem nos filmes. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative os sininhos para receber todas as nossas notificações. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.